Desde a passos do Ferrari e a esticada vai ser para a camisola 5, que é para o Zé Miguel. Começa então o jogo. E isso mesmo, vamos então para este livre direto. Gonçalo Neto se prepara ali para bater o Gabriel Costa, concentrado. Quer um, quer outro. Vai esticar, esticou! Ali para a defesa do Gabriel Costa. Aposto, Paulo. Aposto? Muito bem, Pedro. O Pedro ali para o Flórido, a ficar posta redondinha. Tenta ouvir mais para o corredor central. Vai cá dar uma ajuda, cancela. Depois entrega mal para o Xanaka, diz o Xanaka, muito obrigado. Ainda lá vem o Xanaka no meio do 3, remata, coloca um grande golo! Xanaka. De Porting! Xanaka! Que grande golo da Xanaka, Carlos! E grande golo e grande jogada! Grande jogada! Estou a sorrir porque o Xanaka ficou ali, passo, não passo. Houve ali algumas indecisões no movimento de ataque. E a segurar a bola, a segurar a bola, acabou por decidir. E excepcionalmente bem, uma stickada frontal à boliza do Gabriel e abrir o ativo. Um grande golo, mas acima de tudo a atitude que se pode tomar tentado a mostrar nestes primeiros minutos, pelo menos. A querer adiantar-se o marcador, desperdiçou uma bola parada, é certo. Mas tem mostrado isso mesmo, esta vontade de tentar resolver o mais cedo possível esta partida. E foi isso que aconteceu agora com este gol do jogador... Vai tomar rádio-jornal, se está correta nesta informação. Ainda o cancela, é isso mesmo, vai tentar pintar o Marante. Ainda o cancela, tentar pintar, stickada e golo! Gol da equipa da juventude, paciência! Muito bem marcado. Muito bem marcado. E a juntar-se ali aos seus adeptos. É isso, e deixa-me dizer, Carlos, quando é tão bem executado, nada a dizer, porque o guarda-redes nada podia fazer. Muita tranquilidade do Cacel nesta situação, a conseguir... Vai lá, o jogador da equipa da juventude, paciência, se reder a passa-bala, Pedro Martins, a não largar o seu adversário. Pelo menos foram uns segundos que se perderam por ali, a tentar avançar e golo! Juventude, paciência, se golo! Micole, e deu buraco na agulha, Pedro! É verdade, foi uma picada de primeira, se calhar ali a atrair um pouco o António Marante. Sim, o jogo bate na canuleira do António Marante e acaba por introduzir a bola na boliza. Numa situação que até o Supremo Mar, na passão do Pedro Martins, sobre o jogador que tinha a bola, foi por coincidência que a bola não acabou por ficar na posse do jogador do Supremo Mar e quando o Marante, neste contra-ataque, quando o Marante se reposicionava ao poste, a bola foi remontada de primeira por Micole, a bater-lhe no stick e a entrar de forma evidente na boliza do Supremo Mar e está aqui feita a remontada, então, neste jogo. Um gol fortuito, um gol com uma estrelinha, mérito para o Micole, mas também algum azar na forma como... Muito bem, então, contando de segundo, foi falta e estamos exatamente a 5 minutos e 58 segundos no final da primeira parte. rigorosamente, se a porta ainda a tomar um juventude, paciência 2, estamos no pavilhão municipal. Se dá a tomar a para-salva, joga o regras de gola! Se a porta ainda a golaço, golaço, golaço! Guilherme! Guilherme Silva! Que golão! Que golão, Carlos Martins! Olha, parece-me que Guilherme Silva, sem dúvida, é eu que mando a stickada praticamente do Micole. Mas há o stick do Tato, não sei se consegue fazer o desvio, mas o Tato está lá, certamente não, mas poderá ter interferido na visão do guarda-redes do Pacense, mas também é importante a manobra do Tato nesta situação, que acabou por, se não tocou, não interessa, de qualquer forma o movimento do Tato certamente terá criado, e agora a cartão do Tato para o Xanoca, sem dúvida, mais uma borrotação de Cacela, voltar à vantagem do marcador. Emoção no pavilhão municipal, Cidade, claro, obrigado pela sua preferência, a 5.34, livre-direto, olhou Flório, a esticar, a defesa do Amareto, a recarga, agora a esticar, a sair ali, a frouxa, a falhar, ali levar um toque, ainda no stick, depois a perder, ali o stick também, o Zé Pedro avançou, ainda a equipa da Juventude Pacense, com o Diniz Abreu a simular, está ali o Amareto, para defender o gol, gol da equipa da Juventude Pacense. O árbitro diz o quê? Diz-se, invadindo o gol, a 3 segundos, a 3 segundos do final da primeira parte da Juventude Pacense, a cedir para o intervalo, a ganhar por 3-2. Ó Carlos Martins, pelo menos lances de emoção estão existidos. Exato, e temos que aceitar isto, porque esta equipa da Juventude Pacense tem mostrado vontade de surpreender o Supernico do Mar, tem tido as oportunidades como o Supernico do Mar teve, tem sido mais eficaz, esta situação foi algum sortilégio, mas o certo é que as coisas correram melhor à Juventude Pacense neste primeiro tempo. Vamos ver como é que a equipa do Supernico do Mar vai reagir a este gol, praticamente ao cair do pano, mas sem dúvida alguma um Pacense desinibido e atrevido, este que está aqui em tomar neste... Tentar ali o Bonito, vai empitar o Rui Torres, o Gabriel Costa, ele está ali, não se pode mexer, o Rui Torres vai dizendo, isso mesmo ao Gabriel Costa, o Tato vai procurar pintar, e no Tato vai puxar, vai puxar, vai puxar e falha! Concentrado em cima na baliza, o Diniz tem basicamente forte, vai esticar, defende o Tato de Barante, grande! Golo, qualquer golo, nesta segunda parte, oportunidade soberana para a equipa da Juventude Pacense com o Mikoli, Mikoli para tentar ali bater, vai esticar, golo! Juventude Pacense golo, Mikoli a fazer o quarto golo para a Juventude Pacense neste livro direto elevado. Então para 4-2, o Mikoli, o capitão da equipa da Juventude Pacense, isto quando estamos precisamente a 1 minuto e 22 segundos do final da partida, hoje uma tarde-noite de domingo que não está a correr bem, a equipa do supporting de tomar perante esta equipa da Juventude Pacense, muito bem! Nuno Lopes pede o último time-out também. Do 2-3 ou do terceiro gol da formação do conjunto da Juventude Pacense, mas olha... Golo! Que golo! O Guilherme! Golo! 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 Guilherme Silva! Que grande golo do Guilherme! Bomba! Eu diria que isto foi uma bomba! Estamos a ver esta repetição... É mesmo, é mesmo. É o de facto masticada por Tim Tosa! Guilherme Costa desta vez tinha muita gente à frente, dificilmente percebeu a velocidade da bola e acabou por fazer-se o 3-4. Mas independentemente do que possa acontecer, sem dúvida alguma, uma arbitragem que acaba por ser... Estar a influenciar, influenciar e polémica e influenciar claramente esta partida em Tomar. Aqui é para ter emoção, é claro que é para ter muita emoção. Olha ali mais uma bomba! Do Tato Ferrotes vai lá recuperar ainda ali o Diniz, o Diniz abriu para já a equipa do Sporting Tomar a não desistir. Mas o que é o facto é que o António Marante acabou ainda por, pelo menos, até o momento... E gol! O Sporting! Gol! Sporting! Sporting! Gol! Estação! O municipal de Cidade Tomar! Filipe! Filipe Almeida! Gol! 4-4! E gol no Sporting! E o hockey é isto, Carlos? É verdade, ele escreve por unhas tortas, acho eu. Não sou assim uma pessoa religiosa, mas a verdade, por aí doer é isto. Há coisas que escrevem-se por unhas tortas, e foi o que aconteceu agora. Um gol da intensidade do Sporting-Cupo Tomar, com o Filipe Almeida junto à baliza a conseguir desviar a bola para o fundo das redes da formação da gente do Pacense. 28 segundos, que eu já não digo nada, Paulo. É isso, e quando eu dizia há bocadinho limpo, perfeitamente... Para Rui Leitão, sem dúvida alguma, a intensidade e a forma como o jogador na altura caiu, ficou essa ideia... E terminou! Ficou essa ideia de ter sido um livro direto, não foi o caso, mas independentemente de tudo, o Sporting-Cupo Tomar a conseguir recuperar no minuto de dois gols de desvantagem, chegar ao empate, o mínimo que esta equipe... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...